Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal e galera, Interlagos é confirmado em Gran Turismo Esporte E anime de Naruto celebra 15 anos de existência Bom galera, a Folifome Digital trouxe uma boa notícia para quem é fã de Gran Turismo Esporte Galera, ela confirmou que Interlagos vai estar disponível no jogo e ainda lançou um trailer mostrando Então galera, confere aí Inscreva-se no canal Bom galera, o Naruto completou 15 anos de anime, o anime que começou em 2002 e foi terminar em 2016 Que são quantos episódios? Vamos ver, são 500 episódios em Naruto Shippuden mais 220 episódios com o Naruto clássico Galera, são 720 episódios nesses 15 anos né galera E cara, Naruto foi um anime que eu assisti desde criança velho, eu lembro que eu chegava da escola e eu passava no SBT ainda eu lembro, passava no Naruto clássico no SBT E eu vinha rápido da aula pra mim assistir cara, e era muito legal assistir o Naruto, apesar da qualidade né, ser bem ruimzinho, o áudio também ser bem ruim, mas as lutas são muito incríveis né Aí eu assisti Naruto clássico né, depois que passou no SBT eu passei a não acompanhar mais, mas aí um tempo atrás eu acabei me interessando de novo, eu comecei a assistir desde o Naruto clássico velho Então eu comecei assistindo, assisti o Naruto clássico inteiro, e assisti o Naruto Shippuden inteiro também, e até terminar no ano passado E agora a gente pode ver né, que tem o Boruto né galera, que eu também estou acompanhando, o Boruto tá bem legal Então são, o Boruto já são 26 ou 27 episódios se não me engano, então são, porra mano, são 747 episódios já galera de Naruto Realmente o Masashi Kishimoto né, que é o criador, nossa mano, que isso cara, fera mano Na verdade o Naruto, ele começou no mangá, em 1999, então já são 18 anos de Naruto né, mas o anime são 15 anos Então realmente é uma série que, nossa mano, porra mano, um anime muito legal cara, realmente, sem palavras do Naruto né A gente pode ver, a gente pode ver né galera, ele crescer, até ele se tornar Hokage atualmente no Boruto Então realmente é um anime sensacional moleque, melhor anime que eu já assisti Bom galera, eu vou finalizar por aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal galera, e até a próxima Valeu, fui, até a próxima E até a próxima